No Vale do Jequitionha, um homem foi preso na cidade de Padre de Paraíso, suspeito de ameaçar a companheira na frente dos filhos. Duas armas e um facão foram apreendidos na casa da família. Misericórdia, Fator. É, Nicomé, você tem a imagem das duas armas apreendidas, desse facão aí com a lâmina de pelo menos 50 centímetros, no final das contas dá mais de meio metro de arma branca e esse facão, ele, o infrator, segundo a denúncia, ele utilizava essa arma para ameaçar a vítima por conta das constantes brigas entre o casal e numa dessas brigas a polícia foi acionada no final de semana para intervir. Quando chegou ao local, a mulher contou que durante uma briga, mais uma vez, o cidadão ameaçou que iria cortar, ia cortá-la, matá-la com esse facão, cortar as partes com uma faca e que se não ficasse com ele não era de mais ninguém. Ela contou tudo isso à polícia, a polícia, o que fez? Os militares apreenderam o facão, as armas de fogo, o cidadão foi levado para a delegacia e Nicomédias, essa situação toda acontecia diante dos outros filhos, diante dos filhos da mulher. Então, aí veja bem, um trauma Nicomédias é outra coisa e se você for pesquisar essa violência doméstica, não acontecia, não foi uma situação factual, era uma situação constante e a mulher nunca denunciou. Mas, dessa vez, durante a confusão, alguém acionou a polícia e aí os militares foram lá e levaram o cidadão para a delegacia. Vamos aguardar agora qual vai ser a decisão da justiça para esse caso, Nicomédias. A gente viu as armas ali, Fantané, cala lá, Lamonia, aquele negócio lá para encher de porva. Cruz credo. Coloca um monte de trem no meio lá, né? Tal da chumbeira. Pô! Misericórdia. Obrigado, viu, Fantané?